Bom dia, boa tarde a todos. Essa semana foi bastante atribulada e bastante atividade realizada aqui na direção. Nós nos reunimos com a reitora Marcele Pereira, reitora da UNIR, da Fundação Universidade de Rondônia, para tratar de assuntos relacionados ao clima espacial. Então, nós estamos nos aproximando, como nós estamos nos fazendo, com todas as universidades, para que juntos, em parceria, melhoremos a área de atuação do INPE. Nesse caso específico, na área de clima espacial, abrindo um novo observatório espacial de clima espacial naquela unidade, em cooperação com a UNIR e reduzindo os custos de operação, mas ainda assim do interesse do país e da universidade, formando novos quadros. Também participamos do novo portal que foi disponibilizado no SensePan, em parceria com o INPE e o SensePan. Nós desenvolvemos, liderados nesse caso pelo SensePan, desenvolvemos um portal de monitoramento de queimadas. A diferença entre o que o INPE faz e o SensePan faz é que o INPE vai até o número com a metodologia correta, e nós sempre daremos o número e continuaremos trabalhando com monitoramento de queimadas. A vantagem é que o SensePan agregou um pouco de inteligência à análise de dados, e com isso ele consegue determinar frentes de fogo que estão crescendo linearmente ou aumentando em intensidade, enquanto outros focos que estão caindo. Então análises temporais, análises de inteligência artificial, são aplicadas em cima dos dados do INPE, o que permite o maior uso dos recursos para o combate ao incêndio. Essas são as diferenças fundamentais. O INPE trabalha na geração do conhecimento e na pesquisa, e o SensePan na operação, entregando mais valor agregado à nossa informação, que é absolutamente essencial. Também trabalhamos no fechamento do GT15, a resolução número 15, de 25 de março de 2021, uma resolução que foi publicada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para identificar demandas dos diversos ministérios ao setor espacial. As conclusões foram fantásticas. Nós encontramos, pelo menos demandas diretas, 464 demandas de 11 ministérios absolutamente transversal e interministerial, mostrando a dependência de várias atividades do governo das ações que são necessárias para atendimento da população do setor espacial, mostrando a necessidade do setor para essas demandas. Também participamos na sequência do workshop do PNAE, Programa Nacional de Atividade Espacial, dando inputs para avançarmos na política, no desenvolvimento do Programa Nacional de Atividades Espaciais, principalmente em duas frentes, no sistema de adoção de missão, e como que nós, então, escolheríamos aquelas missões que seriam privilegiadas para serem escolhidas como missões da próxima década, e aquelas que caberiam no orçamento e, inclusive, busca do próximo orçamento. Trabalhamos junto com vários atores do setor espacial, que está sob a responsabilidade da Agência Espacial Brasileira, o PNAE, nesse caso. E, finalmente, para concluir o vídeo dessa semana, eu queria mencionar que tinha o prazer de anunciar que acabei de ser convocado pelo senhor ministro de Estado, astronauta Marcos Pontes, para participar da Expo Dubai, que vai acontecer dia 17 a 27 de outubro de 2021, coisa que terei prazer de atender a essa convocação. E vamos lá ajudar a promover, então, o trabalho do Programa Espacial Brasileiro na Comunidade Espacial Internacional. Um abraço e nos vemos semana que vem.